Quanto rende mil reais em fundos imobiliários? Será que dá pra gente ter uma certeza sobre isso? Qual o valor que a gente teria investindo em diferentes épocas? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você quer saber, fica comigo até o fim. Fala pessoal, Pedro aqui do Bora Investir. Então se você já gosta aqui do canal, faz aquelas coisas aqui pra mim, deixa o seu like, se inscreve aqui também se ainda não é inscrito. E se você quiser receber uma notificação quando eu postar um vídeo novo, ativa ali o sininho. E pessoal, pra você que não sabe, além aqui do Bora Investir, onde eu passo conteúdo aqui sobre investimentos, sobre como ganhar dinheiro também, como melhorar suas finanças aí, eu também sou assessor de investimentos. Então pra você que tem aí um valor financeiro acima de 300 mil reais, você pode entrar em contato comigo também, através aqui das redes sociais que vão estar aqui em cima, ou se não, pelo WhatsApp aqui embaixo. A gente troca uma ideia e eu consigo te dar uma assessoria bem próxima aí pra te ajudar nos investimentos. Infelizmente tem que ser acima de 300 mil, porque hoje eu não consigo pegar pessoas com valores abaixo disso. Beleza? Então se você tem esse perfil, entra em contato aqui também. Então bora pro conteúdo pessoal. Lembrando aqui que o conteúdo aqui é totalmente educacional, né? Não tem nenhuma indicação de investimentos aqui. É pra você entender mais sobre o mercado e tirar suas próprias conclusões da melhor maneira possível. Então pessoal, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tá falando de renda variável, né? Muita gente fala por aí hoje que fundo imobiliário não tem risco, que é tranquilo, mas é renda variável, né? E como o nome já disse, ela vai variar ao longo do tempo. Não tem como você ter certeza de quanto você vai ter lá na frente. E o primeiro ponto é entender que esse risco aí, se você tem o perfil pra aguentar as variações do mercado, né? Essa variança que sempre vai ter ao longo do tempo. Claro que a gente consegue diminuir ela fazendo as melhores escolhas dos melhores fundos aqui e encontrando também os melhores momentos. E nos fundos imobiliários a gente tem duas maneiras aqui de ganhar. A primeira que você já entende aí que são os aluguéis, né? Aqueles aluguéis são isentos de imposto de renda que caem lá na sua conta através de uma renda passiva mesmo, né? Só por ter a cota daquele fundo o dinheiro vai caindo, seja lá no seu banco, né? Se você tem um banco aí que é integrado ou se não na corretora. E a outra maneira aqui é através da valorização da cota mesmo. A valorização aqui ela tende a ser bem menor do que nas empresas, nas ações, né? Porque nas empresas a gente tem crescimentos muito maiores, né? É um crescimento que pode multiplicar várias vezes o valor da empresa. Aqui nos fundos imobiliários você vai perceber que na maioria das vezes a gente não tem ganhos tão grandes assim. Mas a gente consegue ter através de várias estratégias. A realidade é que os fundos imobiliários eles são uma maneira de investir mais pra você gerar essa renda passiva e não tanto aí pra ter esses ganhos. A gente consegue ter sim, como eu te falei, mas você vai ver que muitas vezes talvez vai ficar meio que andando de lado ali sem ter um lucro muito grande e você tem que focar nesse caso aqui especificamente nos proventos que são pagos mensalmente. A garantia realmente que a gente tem de que a gente vai ganhar nos fundos imobiliários é somente de aluguel, né? Os aluguéis que são pagos mensalmente. A garantia aí do lucro a gente não tem, mas a gente faz tudo pra escolher as melhores opções. E como que a gente encontra esses melhores momentos aí, né? Um momento muito bom é quando a taxa selic começa a subir, né? Quando a taxa selic tá alta, né? Tá bem alta, a gente começa a ter problemas com os fundos imobiliários. Eles começam a perder valor ali porque o mercado de renda variável ele anda praticamente ao contrário do mercado aí da taxa selic no caso, né? Então taxa selic subindo os fundos imobiliários, a cotação deles aí tende a cair. E é nesse momento que surgem oportunidades de a gente encontrar bons fundos imobiliários, mas que estão com preço muito baixo simplesmente por um momento econômico. Então nesses momentos a gente consegue encontrar cotas que vão estar desvalorizadas, né? A gente não tá falando aqui do valor dela, de quanto ela vale realmente, mas sim do preço que a gente tá vendo ali. Então ela pode estar com um preço bem menor do que o valor real ali da cota. E como que a gente consegue ver isso também? Através do indicador que é o P sobre VPA, né? O preço da cota sobre o valor patrimonial. Se ele estiver ali abaixo de 1, né? Até 0,8 mais ou menos. A gente vê que aquele fundo imobiliário tá barato, né? Nesse vídeo não tem como eu te explicar isso tudo em detalhes, mas nesse outro que tá aqui em cima, eu explico mais sobre esse indicador, maneiras de calcular ele também e como saber se o seu fundo tá barato ou tá caro. Agora eu vou fazer algumas simulações lá pra você ver lá em prazos diferentes quanto você teria ganhado, tanto de valor quanto também dos aluguéis que você recebe. Mas se você também quer entender aí sobre fundos imobiliários e como escolher os melhores, eu vou deixar aqui na descrição também o material pra você baixar que vai te ajudar muito nisso. Então acabando o vídeo, vai lá pra você baixar gratuitamente. Então aqui, pessoal, eu tô no site Funds Explorer e eu vou descer até lá embaixo pra gente ver aqui. Tem uma comparação aqui na parte de baixo aqui do site que ela pode ajudar a gente muito. Então aqui ele mostra a aplicação aqui em 12 meses, né? Ele compara aqui com a poupança, né? Então a comparação de valor em 12 meses está aqui, né? Se você quiser saber aqui pra mil reais, né? Que é o caso aqui do nosso vídeo, a gente pode simplesmente fazer a continha aqui, uma regra de três aqui que eu vou te mostrar. Então a conta que a gente vai fazer aqui, né? É o 51.587,07 vezes mil aqui, né? Que é o nosso valor. E a gente vai dividir esse valor aqui por 50 mil, né? Então aqui, se a gente tivesse mil reais aqui em 12 meses, né? Nesse fundo aqui específico, né? Não é uma recomendação de investimento, mas a gente teria ganhado aqui 31,74 reais. Isso aqui lembrando que a gente não tá contando aqui o que você ganhou aqui de proventos, né? Então aqui do lado, ele já mostra aqui qual que é o rendimento, né? Junto com o que você ganhou aqui em 12 meses aqui de aluguéis mensais, né? Então aqui ele já compara aqui a valorização aqui do patrimônio e a comparação aqui com a poupança, né? Que você ganhou aqui no caso aqui em 12 meses ganharia 61,41. Aqui lembrando também que os rendimentos seriam bem menores, né? Então fazendo a nossa continha aqui também, né? A gente vai fazer aqui do mesmo jeito, né? Pra passar pra mil. Então a gente vai multiplicar aqui o 4.116,99 vezes mil, né? E depois a gente vai dividir pelos 50 mil ali. A gente teria ganho aqui então só de proventos 82 reais, né? Se você tivesse aí os mil reais investidos aqui nesse fundo imobiliário. Essa aqui é uma maneira mais prática, né? É claro que existem outras por aí, porque o gráfico lá ele varia, né? De um fundo imobiliário. Então na parte de cima aqui a gente tem o gráfico desse fundo imobiliário, né? Se a gente pegar aqui e colocar prazos maiores, né? Vamos colocar o máximo aqui pra você ver. Você poderia pegar aqui, né? Um valor de cota aqui, exemplificando aqui se você tivesse comprado em um determinado valor e fazer a diferença, né? Por exemplo, comprei aqui e fiquei com fundo até aqui, né? Então a diferença aqui seria o valor que você teria ganhado. Bastaria aqui multiplicar pelo número de cotas, o número de cotas que você já tem. Então no exemplo aqui, né? Por exemplo, eu comprei aqui dia 1 do 2016. 1 do 2 de 2016 e fiquei aqui até dia 3 do 1 do 2020 eu ainda tinha essa cota. Aqui a gente pegaria esse intervalo de valor, né? E multiplicaria aqui pelo número de cotas que você tivesse pra você saber quanto você ganharia nesse tempo. E pra saber aqui quanto que a gente ganharia de dividendos, né? A gente tem aqui também, é só você pegar aqui o valor que você tem, fazer uma média aqui, né? Do que foi pago. Então a gente vê aqui que na média ele pagou 87, 80 centavos aqui. Então era só pegar o mesmo prazo e multiplicar pelo número de meses aqui pra você ver quanto você ganharia nesse espaço de tempo que você for olhar. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, manda aqui nos comentários que eu respondo todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tem te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir! Tchau, 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 tchau.